Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma ajudar nessa tua caminhada em busca do conhecimento, enfim. Já peço de antemão para todo mundo que assiste, vou até dar uma pausa agora de 5 segundos para você fazer isso, clica no like, clica no gostei, mostra a importância desse vídeo para o YouTube, é para isso que serve o like. Então aí o YouTube, pelo algoritmo dele, ele multiplica esse vídeo para mais pessoas, vamos deixar esse vídeo chegar para mais pessoas, então vamos lá, clica no like. Clicou? Beleza, vamos lá. Plataforma de ensino à distância www.psuead.com.br www.psuead.com.br Diversos cursos gratuitos, diversos cursos pagos, todos com emissão de certificado, vale a pena você dar um pulinho lá, conhecer o link que está na descrição do vídeo. Não satisfeito com isso? www.umbandistas.com.br www.umbandistas.com.br Camisetas com temáticas de Umbanda, canecas com temática de Umbanda, coisa fina, coisa fina, camiseta com tecido maravilhoso, incrível, um trabalho genial da minha irmã Lorena. Código de desconto, essa semana o cupom de desconto é Umbandistas. Está aqui na descrição do vídeo também. Dá um pulo lá, compra, vamos movimentar a economia da nossa comunidade. Além disso, e isso é por tempo determinado, óbvio, nesse sábado, agora, dia 20 e... 28 de outubro, 28 de outubro, dá pausa no vídeo agora para você pegar. Dia 28 de outubro de 2017, no sábado, lá na Tupão Oca do Caboclo Arrancatoco, vai ter uma feijoada incrível. Meu irmão, vai lá, vamos nos conhecer pessoalmente, eu vou estar lá o dia todo praticamente. Vamos lá, vamos comer uma feijoada, R$25 o ingresso. Pode comprar lá na hora, mas me dá um aviso aqui nos comentários que você quer ir. A gente combina, vai lá, a gente se conhece, a gente bate um papo, a gente fala de Umbanda. Enfim, a gente tira selfie, põe no Facebook, faz um regaço. Mas vai, meu irmão, vá, vá, vamos comer uma feijoada, vamos ajudar. É uma forma de ajudar a casa, claro, e confraternizar comendo uma bela de uma feijoada, feita pela Jurema, que eu digo que é maravilhosa, a feijoada. Vamos lá. E esse vídeo vai mais, às vezes para o médio, às vezes mais novo, que tem ainda cheio das dúvidas, também é normal. Renato, meu Deus do céu, cara, eu espirrei incorporado. Não estou incorporado, cara, não estou incorporando. O que eu estou fazendo de errado, Renato, por favor? Minha resposta, curta e grossa. Até porque o tempo urge, que afinal de contas eu estou ao caminho da sala da justiça, para combater os injustos. Nada, meu irmão, nada, nada, está perfeito. Quando a gente incorpora, meu irmão, minha irmã, nossa vida continua igual. Pô, somos seres humanos, então você pode sentir coceira na cabeça, você pode, se tiver suado, escorrer suor pela testa, pode limpar, você pode assoar o nariz, você pode espirrar. Não confunda as coisas, não tem nada a ver o fato de você espirrar, que é uma coisa fisiológica, com estar ou não incorporado, tá? Leve isso na maior naturalidade possível. Renato, me falaram que se meu nariz escorrer, ou se eu assoar o nariz, ou se eu espirrar, ou se eu tiver coceira, por exemplo, quer dizer que eu não estou incorporado se eu reagir. Por quê? Você vai estar dormindo? Você desmaia quando você incorpora? A gente sabe que não é assim que funciona. Quando você está incorporado, você sabe onde você está, você sabe em que local que você se encontra, o que você está fazendo, você sabe de tudo. Você está ali, meu irmão, você está ali, minha irmã. Você não dormiu, você não sumiu, você não foi para o alto plano, você está lá. Parceria, incorporação é parceria. A entidade está usando o teu corpo físico, está usando o teu corpo, o teu mental, porém, tudo continua funcionando, então você vai ter sim, pode acontecer de você ter vontade de espirrar, de você ter... Quantas vezes e quantos de nós, às vezes o caboclo da gente ali com o charuto, não vem a fumaça do charuto no olho. Rapaz do céu, como arde aquilo. Agora o quê? Para mostrar que eu estou incorporado, eu preciso ficar lá sofrendo com aquela dor no olho e as lágrimas escorrendo. Para quê? Passa a mão. Você está ali também. O caboclo não vai ficar indignado com você. Não, eu vou embora porque você coçou o olho, brother. Imagina. Imagina. Se você perder tempo se preocupando se você pode ou não fazer, se aquilo mostra que você está ou não incorporado, aí sim, tua incorporação pode ser afetada pela tua preocupação. Agora, se basicamente, está o suor aqui escorrendo, você foi lá, pegou um paninho, ou passou a mão, ou passou a toalha, ou passou a roupa branca, e tirou, vida segue normal. Nada te abala, nada te afeta. Percebe? Então vamos focar nisso, que é de fato o mais importante. Olha só, vou dar uma dica para você. Tem um dos... Se você procurar no YouTube, você encontra áudios de mensagens do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Pai Antônio, o Preto Velho, que acompanhava a Paisélio de Moraes. Num destes áudios, mostra certinho, na hora que o Caboclo das Sete Encruzilhadas se despede e vai embora, e que o Pai Antônio chega. O Pai Antônio chega, começa a brincar com um filho, com outro, fala alguma coisa, é bem estilo Preto Velho mesmo, é genial, genial, vale muito a pena. Escreve lá, áudios de Pai Antônio, áudios do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que acho que vai aparecer. Se eu encontrar, eu coloco na descrição do vídeo. E num dos momentos, Pai Antônio incorporado, ele fala, acho que para a filha, que ele chamava uma das filhas dele, acho que a Mãezélio, a Mãezilmeia, não sei agora qual das duas, de Carneirinho. Ele, Carneirinho, pega para mim o... Pega para mim o... a toalha, não lembro agora a expressão. Ah, para que pai? Fala, não, precisa soar o nariz do meu cavalo. Ele fala que ele precisa soar o nariz do cavalo dele. Poxa! Percebe que a incorporação é simples? É a gente que quer dificultar? É a gente que tenta gourmetizar a situação? Não precisa, não tem a menor necessidade. Sentiu vontade? Faça. O que que não é bacana fazer? Ah, eu quero ir no banheiro, eu vou incorporado no banheiro. Não. Aí, mas aí é... é bom senso. Teve uma vontade louca de ir no banheiro? Não sei. Você tomou muita água antes, está explodindo. Legal. desincorpora, vá, volte e incorpora de novo. Tá? Normalmente, situações como essa, a incorporação mesmo dá uma segurada. Mas, não tem milagre. Então, se você tomou muita água, muito suco antes da sessão, vai ter vontade. Faça isso. Não ju... Porra, mano. Não julgue a sua incorporação por conta disso, ok? Não é isso que vai falar que você está mais ou menos incorporado ou incorporada. Perfeito? Faça o fácil, meu irmão. Faça o fácil, minha irmã. É simples assim. Vamos começar a dar a simplicidade que a Umbanda pede. Não vamos tentar fazer nada muito complexo. Porque não se faz necessário nem um pouco. Só acaba por confundir a gente. Sobre ter pulseira, sobre espirrar, sobre ter só o nariz, é isso que eu queria falar. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, deixe aqui nos comentários que eu prometo que eu tento responder. Anda muito complicado para eu conseguir responder. Mas eu prometo e me comprometo. há pelo menos alguma dúvida mais complexa, responder de cara já e o restante a gente vai respondendo com o tempo. Perfeito? Meu irmão, minha irmã, viva a Umbanda, seja a Umbanda, tenha a Umbanda dentro de você. Para, para de procurar Deus fora, Deus está dentro. Se cada um de nós entendêssemos isso, a vida seria muito mais simples, muito mais fácil. Tá? A Umbanda, Deus não está em nenhum templo. Deus está em você. Está no teu templo. O templo em qual você é o sacerdote. Que é a tua vida. Viva a Umbanda. Projete prosperidade. gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.